Olá, que tal fazermos um casaquinho transpassado pra menina de cerca de dois meses de idade? Podendo servir até seis meses, com certeza, essa medida. Ele tem golinha, gola simples, com crochê em volta, com acabamento. E acabamento interiço, feito na máquina com remalhado. Vamos trabalhar? Coloquei na máquina 86 agulhas, eu vou enlaçar todas elas pra fazer a barra. Aqui eu estou trabalhando com cinco fios. Três em espessura 2,32 e dois em bucle. Então, é por isso que eu estou fazendo com cinco fios, pra ele dar uma firmeza maior. Como é fio mesclado, são cores diferentes, uma cor, um cone, eu deixo na mesa e os outros todos dispostos no chão. Esse que está na mesa recebe os fios por dentro dele. Assim, eu consigo um mesclado mais uniforme e não ficam soltando os fios enquanto eu trabalho. É uma forma de garantir que todos os fios usados trabalhem juntos. Mesmo que sejam da mesma cor, da mesma tonalidade, da mesma partida, dá pra fazer dessa forma, quando você usa mais de dois fios. Porque, em alguns casos, a máquina costuma falhar um fio, trabalha só um e outros não. Então, usando essa estratégia de passar o fio por dentro do cone, facilita nesse momento também. Como são cinco fios, eu estou trabalhando na regulagem oito, na malha. A barra, eu vou fazer na regulagem seis. Primeira carreira, somente eu faço em regulagem alta pra conseguir passar. Depois, vou pra regulagem seis. Oito carreiras, uma marcação em regulagem alta. Nove carreiras pra fechar. Agora, fechando a barrinha, sigo pra cima a parte traseira desse casaquinho. Aproveito e zero aqui o marcador de carreiras pra facilitar o meu trabalho mais adiante. É uma malha bem grossa. Aumento a regulagem pra oito, chamo as agulhas pra cima pra facilitar o meu trabalho. Faço dez carreiras. Trabalho com o buclê, às vezes é penoso, porque ele engata na antena. Na lateral, eu vou fazer um pouquinho de diminuição, pra ele ficar um tipo trapézio, mas não é um trapézio mesmo. Eu vou fazer cinco diminuições. A primeira, eu dei uma distância de dez carreiras, pra não ficar muito próxima a barra. As próximas, eu faço a cada seis carreiras uma diminuição. Eu faço a diminuição com o transportador de três. Diminuo apenas um ponto e os outros dois ficam pra ajudar na costura. Então, eu vou fazer um ponto e os outros dois ficam pra ajudar na costura. Diminuiu os cinco pontos, agora eu sigo reto até sessenta e seis carreiras. Com sessenta e seis carreiras, eu começo a fazer a cava. Será uma cava raglan. Vou usar o transportador de quatro pra fazer diminuições de dois pontos. Mas, se não tem o transportador de quatro, usa o de dois, duas vezes. Eu vou fazer a cada quatro carreiras. Então, desmarco aqui, zero o marcador de carreiras e anoto no meu plantuário, ali na minha anotação de caderno desse modelo. Para que a frente também saia com a mesma quantia de pontos, com a mesma quantia de diminuições, regulagem, carreiras, todos os detalhes. Então, desmarco aqui, zero o marcador de carreiras, todos os dois ficam pra ajudar na costura. E aí O marcador de carreira é um ponto de carreira. E aí O marcador de carreira é um ponto. com 13 diminuições eu tenho na cava eu vou acumular aqui em cima fazer diminuições internas fiz quatro diminuições internas e vou levar o ponto vago lá para o final faço duas carreiras mais um ponto e remalho parte da frente coloquei 54 pontos todas as agulhas erguidas vou enlaçar e fazer a frontura como foi feita na parte das costas esse vai ser um casaquinho transpassado por isso não usei a metade de pontos que foram postos nas costas toda essa blusinha é feita apenas na máquina então aqueles que não tem a frontura podem aproveitar o modelo e aqueles que tem a frontura se quiserem fazer a parte do acabamento ou a parte da gola ou a parte das mangas na frontura também poderão fazer adaptando o modelo ou fazer na máquina regulagem 6 desmarco o marcador de carreiras regulagem 8 faço 10 carreiras e diminuição também na lateral apenas numa lateral já que é um casaquinho aberto a primeira eu fiz a 10 carreiras da barra agora eu faço a cada seis uma diminuição de um ponto mas não na última agulha então eu vou fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer até o segundo a gente tem que fazer a gente que tem que fazer você vai fazer Esse é um acabamento muito firme, por isso a regulagem 2 graus a menos do que a da malha, ela deixa a barra bem firminha. Na lateral, na parte da frente, nós vamos descer pontos e remalhar pelo avesso. E vai ter casas de botão também nesse lado da frente. Então, eu vou chegar próximo a fazer a casa, porque a casa de botão interfere no remalhado. Cheguei em 40 carreiras, vou precisar fazer remalhados, porque aqui vai ser a primeira casa de botão. Então, deixo duas agulhas na lateral, desço um ponto até a barra. Apanho o ponto na barra e vou remalhar, só que não todas as carreiras, eu vou deixar uma pra trás da palheta e remalhar uma. Pego duas agulhas, pego duas carreiras no remalhador, passo uma pra trás da palheta e uma dentro. Então, eu tenho um remalhado de duas carreiras. Pego duas carreiras, remalho, uma. Duas carreiras, remalho, uma. Esse é um tipo de acabamento que não enrola. Em função da lã, a lã não é tão grossa, mas com cinco fios, ela se torna grossa. Para escolher acabamentos, esse casaquinho fica limitado o tipo de escolha em função da grossura da malha. Então, esse é um tipo que não enrola. Eu preciso que ele fique aberto, o casaquinho, que não enrola. Então, optei por esse remalhado. Optei por esse remalhado de duas carreiras. Deixo duas agulhas novamente, desço a próxima. Apanho o ponto aqui embaixo. E vou remalhar novamente. Se não fosse lã industrial, fosse uma lã de novelo com tex alta, também poderia ser feito esse mesmo acabamento aqui. Deixo mais duas agulhas, desço a próxima. Assim, eu vou fazendo uma, duas, essa é a terceira, depois eu vou pra quarta, quinta, sexta. Eu vou descer seis agulhas. Essas seis agulhas vão ser remalhadas dessa mesma forma. Então, ele fica um acabamento bem bonito aqui na lateral. E é esse espaço que vai ser sobreposto na frente desse casaquinho. Eu vou descer todas elas até embaixo e remalhar. E já retorno pra fazermos a casa. Primeira casa de botão feita transportando um dos pontos pra um lado, outro pro outro. Então, fica formando uma casa em duas agulhas aqui. O outro é na outra extremidade. Faço uma carreira e refaço essas laçadas grandonas que deu aqui. Ou com o transportador ou com o remalhador. Sigo até sessenta e seis carreiras. Aliás, perdão. Sigo até sessenta e quatro carreiras. Fazemos novamente o remalhado e novamente a casa. A distância de uma casa pra outra eu fiz de vinte e duas carreiras. Antes de fazer a casa, eu preciso descer o ponto novamente. Mas, aqui embaixo, onde eu já tinha feito o ponto, eu sobrepus o ponto da casa do botão. Então, eu preciso cuidar pra não chegar ali e desmanchar esse ponto. Eu chego na carreira depois da casa. Porque se eu desmanchar esse ponto, eu fecho a casa aqui e tem um ponto caído lá. Desço um, dois, três, quatro, cinco e seis agulhas. Sempre deixando duas em separado uma da outra. Selecionei, né? Selecionei pra esse acabamento. Dois trabalhando. Um, eu desço. Então, descendo, cuidando já pra colocar o remalhador antes de desmanchar o ponto. E refaço. Duas carreiras pra dentro do remalhador, uma pra trás da palheta e uma pra dentro. Fazendo o remalhado. Cheguei em sessenta e seis carreiras, desmarco todas e vamos começar a cava. Aqui, eu já fiz a casa do botão. Agora, em vinte carreiras, faço a outra. A cada quatro, faço a diminuição. Vinte carreiras, antes de fazer a casa, desço os pontos novamente. Cuidando daquele que foi, que recebeu a diminuição da casinha. Faço a mesma coisa que nós já fizemos aqui embaixo. E o acabamento na frente fica assim. Não enrola. Fica um acabamento perfeito pra esse casaquinho que vai ser transpassado. Eu vou descer o ponto, os mesmos que foram descidos antes. São seis agulhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Desço até aqui, faço a casa do botão e continuo fazendo diminuições. Desço até aqui, faço a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão. Desço até aqui, faço a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão. Desço até aqui, faço a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão. Agora, preciso descer o ponto novamente e fazer a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão e continuo fazendo a casa do botão. Vou fazer o botão e continuo fazendo a casa do 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 botão Fechar a barra. Logo depois da barra, eu vou fazer aumentos internos, pra esse punho parecer menor do que o restante da manga. Então, fecho a barra, passo duas carreiras em regulagem 10, que é a regulagem mais alta aqui. E daí, já faço esse transporte pro lado de seis pontos, três pra um lado, três pro outro. É um aumento pequeno, mas já faz uma grande diferença no resultado final. Já coloco na regulagem normal, pra não esquecer, e vou transportando. Pra não deixar furinho, preencho com uma laçada da carreira de baixo. Desmarco as carreiras no contador. Agora, eu vou fazer também aumentos laterais. A cada seis carreiras, eu chamo um ponto pra cima. Isso chegando em 54 carreiras, aí eu começo a cava. Oreio a barra. A cava e vai ser feito com o transportador de quatro também um detalhe uma inscrita me disse por que que você puxa o ponto embaixo coloque um ferro por dentro e dá uma puxada Noemi muito obrigada pela dica aí você consegue puxar de forma uniforme todos os pontos de uma vez só aqui esses aumentos que nós demos três de um lado três do outro já aumentou embaixo mas o punho não então o punho parece menorzinho e é em relação ao restante da manga diminuo 11 faço 11 diminuições de dois pontos de cada lado porque 11 porque a parte da frente tem 11 antes de fazer aquele elevado para parte das costas eu preciso chegar na mesma quantia de diminuições que eu tenho na frente se as costas foram feitas a cada quatro carreiras as diminuições aqui na manga também serão a cada quatro carreiras para que na hora da costura quando eu junto uma cava com a outra apareçam as duas diminuições se encontrando essa com a parte das costas e essa com a parte da frente elas se encontram junto na mesma hora na costura essa é a décima primeira diminuição então de um lado vai ser a parte da frente eu deixo essa parte eu deixo essa parte eu deixo essa parte para a parte da frente e essa eu vou fazer as costas conto 16 pontos os demais eu deixo em suspenso carro em suspenso venho para o lado da frente elevo o outro elevo o outro elevo o outro para fazer o arredondadinho continuo fazendo mais uma diminuição na parte traseira duas diminuições na parte traseira porque as costas nós fizemos com 13 diminuições a frente foi 11 agora remalho todos os pontos aqui a blusinha antes de ser passada e antes de ser costurada eu tenho parte das costas manguinha com a lombadinha maior para as costas a frente a outra manguinha com a outra lombadinha para as costas e a frente primeiramente costura-se as cavas sempre que for costurar a cava junta a primeira diminuição das costas primeira diminuição da manguinha coloca ali um alfinete e mede bem certo até a parte de cima quer fazer um alinhavo ou um chuleado antes de costurar pelo direito também dá ela tem que estar perfeita a união mesma quantia de diminuições mesma quantia de carreiras que nós fizemos na manga e nas costas para costura eu nunca começo justamente na diminuição eu começo um pouquinho mais para baixo um centímetro mais para baixo para costurar sempre costura-se pelo direito dois pontos para um lado dois pontos para o outro pego dois pontos duas carreiras no caso da manga duas das costas e vou costurando um ponto invisível aqui costuro as cavas todas elas depois embaixo do braço arrematando os acabamentos os punhos fios que tem sobrado aqui que nós demos de início ajudam a essa costura aqui me perguntam se eu costuro em máquina de costura normal não eu costuro blusas ainda mais de lã grossa como essa aqui que foram cinco fios eu costuro em máquina remalhadeira que é uma máquina industrial própria para pregar acabamentos e fazer costuras se eu não tivesse essa máquina eu costuraria manualmente então cinco fios equivale a uma lã grossa a uma lã na regulagem 8 seria uma lã de novelo com tex 300 por exemplo então é uma lã grossa se eu vou costurar na máquina de costura essa costura lateral aqui ela consome muito para dentro eu perco espaço eu perco quantia de pontos na manga nas peças em geral então eu não costuro em máquina de costura normal minha experiência outros podem ter outra experiência fazer um um acabamento excelente a minha experiência não me deu bem costurando em máquina de costura normal nem em zigue-zague nem em costura reta certo? então eu vou costurar e depois nós fazemos a gola a gola é feita em separada com acabamento do tipo falso tubular que vai ser feita a costura tanto no lado quanto no avesso aí limpa todo o trabalho depois de feito nós pregamos os botões já que fizemos casa de botão eu preciso achar botõezinhos que combinem difícil achar qual cor colocar o botão aqui mas um botão que seja clarinho também ficaria bom um botão mais escuro também ficaria bom certo? eu já mostro agora precisamos fazer a gola como calcular quantos pontos colocar na gola agora eu já tenho uma base aqui com 54 pontos na frente certo? essa gola vai ser feita a partir do acabamento até o outro acabamento ela não chega até a borda uma vez que ele fica transpassado então uma maneira de achar a quantia de pontos é pegar até onde que eu vou precisar pôr a gola uso a base da blusinha que é a base da frente como medida não espicho nem encolho e vou colocando até chegar lá no outro lado na outra parte da frente aqui faltou minha frente terminou e ainda tem um pedaço para colocar então seguro como marcação começo de novo a frente cheguei aqui e eu tinha não 54 mais 54 tinha um pouquinho menos de 54 digamos uns 86 pontos essa é uma ideia que eu posso ter para colocar na gola ela vai ser bicudinha não posso colocar um espaço grande de gola aqui porque ele fica feio o acabamento então eu vou colocar 80 pontos cerca de 80 pontos e ainda fazer diminuições para ela ficar bicudinha na ponta aí a base dela onde vai ser a garra que vai prender na blusa vai ter menos de 80 pontos essa é uma forma de se fazer quando não se tem ainda uma noção de quantos pontos colocar certo? então eu coloco na máquina 80 pontos enrolados é malha lisa porque aqui já são seis perdão aqui já são cinco fios é uma lã grossa eu não posso fazer uma gola dupla porque daí ela fica enorme aqui em cima de pesada eu vou fazer ela simples e fazer um acabamento em volta 80 pontos regulagem igual a da malha eu vou fazer umas seis carreiras e começar a diminuir aproveita o pinto vou diminuir um ponto na lateral a cada quatro carreiras a cada quatro carreiras e fazer a lã a a a a a A CIDADE NO BRASIL 30 carreiras é um comprimento bom para essa gola agora eu preciso fazer uma garra tirar com linha de outra cor e recolocar fazer ela dupla um falso tubular para que possa ser colocado na blusa e limpe tanto o avesso quanto o lado direito além dos 30 das 30 carreiras eu vou fazer mais cinco carreiras e tiro com linha de outra cor deixo um fio de sobra aqui no na ponta para costura depois que eu tirei uma parte com linha de outra cor volto para a máquina a blusinha a golinha só que agora invertendo o direito dela para mim para que eu faça a outra parte do acabamento coloco os pontos não na última carreira vou fazer mais cinco carreiras abaixo para fazer o tubular o falso tubular e aí e aí Aqui a golinha Com os dois lados do tubular É difícil até ver onde fica a barra limpa Onde é a barra limpa, onde é a blusa De tantas cores nesse mesclado Mas vamos caprichar no acabamento Preciso colocar a gola na blusinha Vou começar a costura a partir desse acabamento frontal Então esse não leva a gola Eu começo daqui em diante Firmo com Alfinete Ali Agora observa bem Eu tenho direito e direito A gola vira, certo? Então ela vai ficar avesso e direito Isso não pode Tenho que mudar a posição Na hora que eu estou costurando A primeira parte que se costura É pelo direito Então vou firmar aqui Observando que a gola vai estar no avesso E a blusa vai estar no direito Porque quando ela virar Ela vai ficar direito da gola E direito do casaquinho Firmo com o alfinete Firmo com o alfinete aqui Firmo no outro lado também Nessa mesma altura A altura do acabamento E vou firmando metade da gola Lá na metade das costas Depois na metade das mangas Na outra metade e assim por diante Faço o alinhavo Passo o alinhavo no tubular Para que ele forme O arredondado do decote O arredondado da cava Da manga O arredondadinho das costas E assim vou fazendo Depois que eu terminei esse alinhavo Pego um dos fios que foi deixado aqui de sobra Na lateral E começo a costura Como são muitos fios Elege pelo menos alguns Digamos três Que podem ser costurados A costura eu já mostrei em outros vídeos Eu deixo o link De vídeos que mostram Como costurar o ponto invisível aqui Terminei essa parte Tiro a barra limpa Verifico se está tudo certo Vou para o lado de dentro No lado avesso Faço a mesma coisa Observo bem Tiro alfinetes Que estejam por ali Porque alfinete nesse momento Daí já está Desnecessário E pego Costura Por costura Os pontos Desses Desse lado de dentro Colocando para dentro Fiapos Colocando para dentro Costuras Fios de costuras E tudo mais Então ele vai limpar O lado de dentro E o lado de fora Já estará pronto Depois disso Eu vou fazer um Crochê na ponta Dessa gola Porque em função Da grossura Da espessura Da linha Que são cinco fios Eu não tenho muita escolha De como fazer Essa borda Da gola Então eu vou fazer Um crochê Um crochê Meio grandinho Para ela pesar Também vou dar Uma passada Na gola Eu vou costurar A minha Na remalhadeira Porque é Mais rápido Para eu terminar Mas a costura Feita à mão Também é possível De se fazer E o trabalho Fica igualmente Perfeito Perfeito E aqui E aqui O casaquinho Depois que foi Passada a gola Feito O crochê Em volta Como é muito colorido Às vezes É difícil De enxergar O efeito Mas Tem um crochê Aqui na volta Que ajuda Para fazer O acabamento Esse é um casaquinho Traspassado A parte da frente Não recebe gola Essa é uma menina Que tem dois meses De idade Mas a mãe Pediu um casaquinho Que sirva um pouquinho Mais A medida dela 60 Na base Como foi diminuído Temos 50 De busto 15 De manguinha 30 De comprimento É uma malha Que foi feita Com cinco fios Industrial 2 2,32 Dois fios De bouclé E três fios De linha Então A menina Tem problema Com alergia Nem tudo Que ela usa Faz bem Ela precisa De linha Ao invés De lã Muitas lãs Dizem ser Antialérgicas E ela ainda Assim Tem Problemas Na pele Então Foi feito O teste Com linha E bouclé Não deu problema Nenhum Aqui eu fiz Oito casas De botão A cada 22 carreiras Eu fazia Casas de botão Dupla Porque ele é Transpassado Então Um lado O outro No outro Ainda tenho Que escolher O tipo De botão Se um botão Com pezinho Aquele Pezinho Que ele Fica A costura Do botão Para dentro Não é aparente Ou um botão Com furinho São oito Botões Que eu preciso Usar A casinha É pequena Então o botão Também tem que ser Pequeno Essa é a nossa Ideia Para hoje Certo? Bom trabalho Tchau